Foi um divisor de água, Débora Zago, na minha vida. Tenho 28 anos, sou cabeleireira formada desde 2020. Olá, eu sou a Jelle Miller, eu tenho 44 anos e há alguns meses eu resolvi me aventurar no mundo dos cabelos. Tenho 32 anos e estou na área de cabeleireira há 3 anos. Eu era auxiliar de cabeleireira, porque Débora, eu tô tendo tanto cliente que eu não consigo dar conta do que eu tenho que fazer. O impacto e os resultados têm sido extremamente positivos, apesar de eu ser uma iniciante. Eu cobrava 100, 120 em cabelo curto, aí agora vai de 300 a 400 reais. Meu faturamento, eu ganho 5 vezes mais, eu tirava 2 mil reais, eu já tiro 9. Ela me devolveu a paixão pela profissão. O faturamento do meu espaço, ele dobrou. A minha média de faturamento era 3 mil reais, hoje eu consegui faturar 10 mil reais só fazendo mechas. Minha renda triplicou depois de estudar com você. E o retorno foi algo assim, em média de 200% em cima do valor que eu ganhava. Tem o valor das mechas, antes eu cobrava 150 reais de uma mecha. Hoje eu cobro 400, 300 e elas pagam. O faturamento do salão na época era de 2 mil reais. Hoje em dia, a fatura é de 10 a 15 mil reais por mês. Antes eu tirava em torno de 1.500, 1.800, hoje eu tenho um faturamento mensal em torno de 10 mil reais por mês. E hoje você terá acesso ao método para se tornar uma cabeleireira que todos admiram. E que tem resultados financeiros que nem você mesmo pode ou é capaz de acreditar. Mas qual é o segredo do faturamento acima de 10 mil reais por mês? Porque essa não é a realidade da maioria. A maioria ganha 1.500 reais por mês. Inclusive essas pessoas que você acabou de ouvir, elas relataram exatamente essa informação. Eu faturava 1.000 e passei a ganhar 10 mil. Eu faturava 1.500 e passei a faturar 10 mil reais por mês. Eu faturava 2.000 e passei a faturar de 10 a 15 mil reais por mês. E nenhuma delas precisou ser... Não paguei nenhuma delas para me dar esse depoimento. São depoimentos de transformação, de pessoas comuns, que nem vocês. Que chegaram nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, nessa mesma aula. E decidiram dar uma chance ao sonho, ao sonho delas. Que era de se tornar uma cabeleireira em destaque. O segredo para o faturamento acima de 10 mil reais por mês, na nossa área, ele é bem simples. Presta atenção. É atrair clientes. É conquistar a cliente para ela voltar. É novas clientes chegarem sempre, toda semana. E sempre entregar a técnica que a cliente deseja. Aquele cabeleireiro que tem destaque, ele é um bom resolvedor de problemas. O bom cabeleireiro, ele é separado do cabeleireiro comum. Porque o bom cabeleireiro, o excelente, o especialista, ele consegue resolver qualquer problema. Se a cliente chega com o cabelo com três cores, ele resolve. Se a cliente tem coloração, ele resolve. Talvez você está concorrendo, competindo com o profissional errado. Você está competindo com aquele que está sempre atrás de um corte por 10 reais, 15 reais, por uma progressiva de 99, por uma mecha na touca de 99. Você está concorrendo com os comuns. Mas chegou a hora de você subir um degrau. E começar a buscar e a competir com profissionais acima desse normal. E aí você vai parar de competir com aqueles salões, tantos que tem na sua rua. E aí você vai começar a lidar com outro tipo de público também. Então, atrair, fazer a cliente voltar, né? Conquistar, experiência, cafezinho, vestimenta, posicionamento, música ambiente, cheirinho. Novas clientes chegarem sempre através do direcionamento de atração de clientes, que é o marketing pessoal, pedindo contatos para a sua cliente, indicações para a sua cliente. E o marketing digital, que é o que você está me vendo agora. Que é o quê? A internet, onde você expõe seu trabalho, você mostra seu portfólio. E aí você começa a competir. Aliás, competir não. Você sai daquela manada, daquele turbilhão de gente que está brigando por uma única cliente que paga 50 reais um corte, 30 reais um corte. Ou que leva tinta para você fazer o cabelo dela. Mas, não adianta nada você atrair, conquistar, se não saber resolver o problema que ela busca. Sem saber fazer, fica com medo. A cliente diz, quero fazer esse cabelo e você diz, não faço. Ah, tem que fazer esse processo e você diz que não dá. Porque na verdade não é que não dá, é porque você não sabe. Qual é o plano então de ação para que eu possa ter resultados? O plano de ação, depois que você domina técnicas de mechas, domina marketing, domina é ter uma consciência de quanto você quer ganhar por mês. O objetivo é escrito. Pega um papel e uma caneta e escreve, quero ganhar 10 mil reais por mês. Certo? Baseado nesse faturamento mensal, quantos, quanto você vai ter que aumentar no seu serviço? Quanto você vai ter que pôr em cada mecha, em cada serviço? Quanto você vai agregar no seu serviço para que no final você consiga chegar nesses 10 mil reais? E o terceiro é quantos serviços, mechas por semana você precisa fazer? Eu estava fazendo um cálculo aqui, ou foi na sexta-feira que eu pensei, Se eu atendo 3 cortes, mais ou menos, por dia, vamos supor, 3 cortes com o custo de 60 reais cada corte, tá? O lucro de 60 reais, tá? É 60 reais o corte, beleza. Aí você atende quantas clientes? 3 clientes, 3 clientes, tá? Aí você tem que lavar, cortar, escovar. Essas 3 clientes, elas vão tomar o seu dia todo e chega no final do dia, você vai ter faturado com 60 reais cada corte, 120, 160, 180, 190 reais mais ou menos, você faturou naquele dia, tá? Tá? Desculpa, 200 reais. Você faturou 200 reais atendendo 3 clientes, ouvindo 3 tipos de situação, ficando o dia inteiro ali, varrendo o cabelo, limpando o cabelo. Mas, se você faz uma mecha, se você começa a olhar em direção a ser um especialista em mechas, e você faz uma mecha por dia, seja ela morena iluminada, uma das mechas mais rápidas e baratas de se fazer, que tem um custo em média de 30 reais, uma cabeça inteira de uma morena iluminada, contando papel, pó descolorante, oxidante, tratamentos, você, no final do dia, cobra essa mecha 350, 400, 500, 600 reais. Eu não sei quanto mais por cento você vai aumentar, mas supondo que sejam 400 reais, você atende uma única cliente fazendo uma morena iluminada e você ganha 400 reais. No corte, você atende 3 clientes, 3 problemas, 3 momentos, muitas horas, muita coisa, pra ganhar 200 reais. Então, você ganha o dobro atendendo uma, somente alterando o serviço final. E se você adiciona o corte nessa mecha, 450, 600 reais, se você adiciona o tratamento, 700 reais, você começa a adicionar serviços em um único atendimento. Débora, mas como isso é possível? Com estratégia. Estratégia vem do quê? De conhecimento. Você precisa aprender a falar a coisa certa, na hora certa, com a cliente certa, que você está atraindo a partir de hoje. Porque eu não aceito do meu aluno ser desvalorizado ou cobrar pouco. O segredo pra isso tudo acontecer é muito, muito simples. Você precisa buscar conhecimento. Mas Débora, tem que pagar pra ter conhecimento, né? É caro. Caro é o preço que você paga por não saber fazer. Quando você não sabe fazer, eu vou falar mais um pouco sobre isso. Débora, é caro fazer um curso, né? Presta atenção. Você não faz, você não estuda e você ganha 1.500 reais por mês. Isso é caro. Caro é chegar no final do mês e não ter dinheiro pra comprar o leite do seu filho. Caro é chegar no final do mês e se sentir desvalorizada porque você trabalhou tanto e ganhou tão pouco. Caro é chegar aos 50, 60 anos de idade trabalhando atrás de uma cadeira e não ter conquistado a sua casa própria. Isso é caro. Caro é você continuar cobrando 99. Se você investe em conhecimento, hoje, amanhã você passa a cobrar de 99, 300, 400, 500. E aí você começa a ser valorizado. E aí você pensa, porque um dia eu não tomei essa decisão quando eu era mais jovem. Mas hoje você pode fazer isso. A Gleisiane, ela faturava 1.500 reais por mês no mês de dezembro. Nos dias normais era 1.000 e tinha um dia ainda que ela faturava 600 reais por mês. Com um bebezinho pequeno, ela atendia na sua própria casa, em um espaço que ela abriu na sua própria casa, onde ela fazia só alisamento. Quando eu conheci a Gleis, ela disse, olha, eu comprei essa formação, mas eu não consigo imaginar que eu vou conseguir ganhar dinheiro mesmo. Porque eu moro numa cidade, onde tem um monte de salão. E aonde? Eu só faço alisamento. A cliente não quer fazer cabelo, não quer fazer mechas. Aí eu falei pra ela, não é que a sua cliente não quer fazer, mas é que você se esconde atrás dessa mentira porque você não tem coragem de fazer. E aí você atrai clientes de alisamento que pagam mais barato. Então, escuta um pouquinho aí a história da Gleis. Eu sou de Serra Dourada, Bahia. Eu fazia cabelo, mas eu não era uma profissional realmente na época. Porque na verdade eu fazia só alisamento. Eu não fazia mecha. Eu ia pro salão com qualquer roupa, não me maquiava. E questão de falar também, eu não conversava. Uma base de mil, mil e alguma coisa. Sempre nunca passava disso. Através de você, eu comecei a mexer, né? Hoje eu sou uma especialista, né? Então elas vêm em mim pra me solucionar os problemas delas. Já sei as técnicas que a cliente quer. E aí quando ela chega com uma foto, eu já sei o que eu vou montar na cabeça dela. Hoje eu já cobro a partir de R$380,00. Hoje já é um hábito acordar, tomar banho e já me maquiar. Hoje eu já tenho o meu salão, que é aqui ao lado da minha casa. O meu ganho mensal está em média entre R$10,00 a R$12,00 por mês. Vale a pena. Não desista. Hoje a Gleice saiu de um faturamento miserável de R$1.000,00 por mês para um faturamento de R$10.000,00 por mês. Mas o que mais me deixa triste, não triste, mas decepcionada, é porque eu escuto, é porque eu vejo, eu leio pessoas falando que, ah, é que pra ela é mais fácil, ah, não deve ter sido assim, ah, não, mas é que pra mim é mais isso, porque eu sou não sei o que, é porque ela não está na minha pele, é porque eu... Aí você fica se escondendo atrás de um monte de justificativa para você ser uma profissional fracassada. Fracassada. O que é fracasso? É o oposto de sucesso. O sucesso está aqui e o fracasso está aqui. Ou você teve sucesso na sua profissão, se destacou como um especialista, se destacou como uma cabeleireira top, aquela cabeleireira que é buscada, desejada, ganha bem, viaja, tem carro. Ou você é aquela profissional que nunca saiu daquele valor a vida inteira, desde sempre ganhando a mesma coisa no mesmo lugar, com a mesma cadeira, com a mesma toalha, com o mesmo produto, não busca ser atualizado, que tem de novo. Ah, mas é que pra mim é difícil. Menos vitimismo e mais foco. Se tiver que chorar, chora, mas se mexe. Esses são os resultados da Gleiciane hoje. Esses são os resultados da Gleiciane hoje. Nunca tinha feito uma única mecha em papel. Ela fazia de vez em quando uma mechinha na toca, ela disse. E aí ela começou a se tornar uma especialista. E hoje ela contratou auxiliares pra fazerem os alisamentos que ela não tem mais tempo. Hoje ela só faz mechas. Hoje ela é uma especialista em mechas. Essas fotos que eu tô mostrando aqui agora, ó, são os cabelos da Gleiciane. Mas essas aqui são as fotos que eu tirei ali da plataforma dos meus alunos, tá? Eu tenho ali a comunidade dos alunos, que é a comunidade do Facebook. E ali eles postam resultados do que eles estão fazendo. E aqui, ó, elas vão colocando. Ó, ó. Eternamente agradecida a minha borboleta Débora Azago. Aqui é a Sofia, uma cabeleireira lá de Portugal, que fez essa morena iluminada linda. Do lado, outra aluna, Edilânia, que colocou assim, mais um blonde. Esse foi feito com a técnica loiro dos sonhos, que tem lá dentro da nossa formação. Um dia, eu fui uma cabeleireira bem fracassada também. Eu cobrava R$ 99,00. Eu fazia uma mecha manchada, eu quebrava cabelo, eu fazia alisamentos, porque eu dizia que eu não gostava de fazer mechas. Mas na verdade eu não sabia. Quando começou a raiz esfumada, eu dizia que era a técnica mais feia que existia, porque eu não sabia fazer. Então era mais fácil mentir pra cliente que era ruim a técnica, do que resolver o problema que ela pedia. E eu fui perdendo clientes, eu fui cobrando pouco, eu me matava trabalhando e ganhava pouco. Chegava no final do mês, mal e porcamente eu podia, sei lá, sair pra jantar com os meus amigos. Comer um hambúrguer na rua. Porque a gente vivia com a corda no pescoço, devendo pra Deus e o mundo, né? Como diz lá no sul, pra cada santo a gente devia uma vela. Por quê? Porque eu não me focava, eu não estudava. Ficava só reclamando e não investia. Hoje, esses são os cabelos que eu te ensino a fazer. Hoje, esses são os meus resultados. Antes eram esses, hoje são esses. Porque um dia eu decidi dar um passo. E esse passo me fez chegar aqui. E hoje eu não só sei como eu tive tantos resultados, que eu comecei a ensinar aquilo que transformou a minha vida. Então, o que eu te ofereço aqui, não é para benefício meu. É pra que transforme a sua vida. Segundo o Mário Cortella, ele diz o seguinte, tem duas coisas na vida que se você guardar pra você, você perde. Uma é amor, que se eu guardar eu vou perder. E a outra é conhecimento. Quanto mais eu transformo a vida das pessoas, mais a minha vida é transformada. Nessa formação, você vai ter acesso completo, direto e totalmente explicativo aos quatro pilares que você aprendeu nessa semana. Muita gente me disse, essa semana foi incrível, maravilhosa, maravilhosa, incrível. Mas o que você não imagina é o que você aprendeu essa semana, em só três aulas, é apenas 1% do que tem dentro do curso completo. Se você já viu resultados, se você já percebeu erros que você comete, nas aulas gratuitas, você não imagina o que tem dentro da formação completa. Tem os quatro pilares, um deles é o marketing, divulgação, a maneira certa de tirar foto, a maneira certa de postar uma foto, o horário certo da postagem, o que você tem que escrever embaixo pra cliente se sentir atraída, o que tem que ser colocado nos stories, consequências corretas. Lá na formação, eu te ensino atendimento, experiência ao cliente, o que você precisa trazer pro seu cliente que você está fazendo de errado dentro do seu salão. Não estou falando do seu salão de cinco andares, não. Eu estou falando do seu salão na sua casa, o seu salão de beleza que hoje você chama de salãozinho. Só essa forma de se expressar, você já vai mudar. Porque toda vez que você diminui o lugar que você está, você se diminui completamente como profissional. Se você trabalha num salãozinho, você é uma cabeleireirinha. Mas se você trabalha num salão, você é uma cabeleireira. Começa a se enxergar diferente. Isso a gente ensina na nossa formação completa. Venda. Foi um módulo novo. Módulo novo. Venda. Como vender o seu serviço. O que adianta aprender a fazer mechas? Durante muito tempo eu só ensinava a fazer mechas. E aí os cabeleireiros aprendiam, alguns tinham resultados e os outros ficavam lá nadando e morriam na praia. Porque não sabiam vender. Isso você aprende dentro da formação. E o principal de tudo, a nossa cereja do bolo. Resolver problemas. Técnicas. Técnicas. Cor. Cabelos cacheados. Cabelos manchados. Cabelos brancos. Cabelos compridos. Curtos. Mechas. Micromechas costuradas de raiz sem mancha. Tudo isso eu te ensino como fazer o passo a passo detalhado dentro do nosso curso. Especialista em mechas. Débora, eu preciso aprender mais. Mas como que eu faço? A nossa formação traz tudo o que você precisa saber para se desenvolver como profissional. Todas as pessoas que você ouviu ao longo dessa semana, elas estiveram nessa mesma aula e também tomaram essa difícil decisão. Não é fácil. Não é fácil tomar uma decisão de ter que sair da zona de conforto. Mais difícil do que investir esse dinheiro é você começar a entender que você precisa mudar e que se continuar como está, você vai continuar sendo fracassado. O mais difícil de tudo é ouvir essa palavra. Fracasso. Fracassei. Fracassei como cabeleireiro porque eu decidi fracassar. Porque você tem a oportunidade de sair dessa zona de fracasso e começar a ter resultados maiores. Eu só estou aqui porque um dia eu ouvi essa palavra. Eu estou fracassando como cabeleireira. Eu preciso buscar o meu sucesso, o meu sonho. Tem que estudar? Tem que. Mas maior a dor do que tirar o dinheiro do bolso e investir é a dor de não dar certo na vida. O que tem dentro da formação? Vou te contar. Você vai se tornar um cabeleireiro especialista em mechas, tá? Dentro da minha formação, eu ensino você a fazer mechas. Cabeleireira. Eu te ensino a fazer mechas direito. Sem aquela mancha de raiz. Tonalizar direito. Tonalizar direito. Finalizar direito. Fazer as ondas na finalização. Fazer uma escova bonita. Tirar uma foto bonita. Organizar o ambiente onde você está. Não importa se for pequeno ou grande. Eu te ensino dentro da formação a ficar mais segura. Segurança é o que nos faz saltar, né? E saltar em direção a quê? A novos técnicas. A clientes. Chega cliente novo, a gente não fica com vergonha de atender. A gente já está ali com sorriso no rosto. Tudo bem. Não importa o que ela vai pedir. Você não fica com medo do que ela vai pedir. Você sabe resolver. Ele te ensina a ser mais confiante para cobrar mais. Quanto mais você sabe resolver problema, mais você fica confiante. E a confiança te faz cobrar o preço que você merece. Né? Você não fica com medo não. Segundo ali a minha aluna que acabou de falar. Ela disse assim. Lá no primeiro depoimento. Ela disse o seguinte. Eu cobrava 100 e hoje eu cobro 500. E não é que elas gostam de pagar mais? A cliente ela quer pagar mais. Porque quando ela paga pouco, você imagina que é ruim o trabalho da pessoa. Eu vou te fazer uma pergunta antes de continuar. Quando você vai numa loja de R$1,99. Essas lojas de bazar, né? Escrito assim R$1,99. Tudo por R$1,99. Quando você entra nessa loja, você imagina que dentro dessa loja vai ter o melhor atendimento? E os melhores produtos do mercado? Você imagina que sim? Responde aí pra mim que eu quero saber. Quando você entra numa loja de R$1,99 com a fachada escrita, você entra na loja esperando que os produtos vão ser maravilhosos ou esperando que eles vão ser de acordo com o seu preço. R$1,99. Não vou nem exigir muito porque você vai pagar pouco. Então me diz aí. Conta aí pra mim. O que você imagina quando você vai numa loja assim? Ai, não tô conseguindo ver o chat aqui no meu celular. Você coloca pra mim. Ei, fala aí pra mim. Quando você vai numa loja de R$1,99, você imagina que lá vão te servir um cafezinho quente? Você se arruma pra ir na loja de R$1,99? Você vai preparada com o seu cartão pra gastar altos dinheiros lá numa loja de R$1,99? Legal. Toda vez que você presta atenção, que você cobra pouco, que você se desvaloriza e não por onde você está atendendo. Porque a loja de R$1,99 pode estar dentro do maior shopping center de São Paulo. Todo mundo sabe que pela sua fachada, pelo que está escrito na frente, o que tem lá dentro não tem tanto valor. Porque é barato demais pra ser bom. Essa é a visão da cliente que chega até você quando você bota precinho no seu serviço. Promoção na fachada, promoção no Instagram, promoção. É porque o seu serviço não vale aquilo que você imagina. Mas pra você ser seguro, você precisa começar a se posicionar diferente. Hoje em dia, a gente entra na C&A, na Renner, que não é mais uma loja popular. Ela já foi uma loja popular, mas ela é uma loja com conceito popular e um preço não popular. Mas as pessoas continuam indo ali, porque novas tendências estão aparecendo. Hoje, Renner, Riachuelo, essas lojas de grandes redes, vamos lá, C&A. Hoje, quando você entra nelas, você sabe. Olha, não é tão barato. Ela já foi precinho. Mas hoje tá mudando o público que frequenta. Hoje você entra, mas paga o preço. Por quê? Porque elas começaram a se posicionar diferente depois de muito tempo. Hoje, com muito desfile, com muita tendência, com muito estilo próprio, as marcas estão se levantando e se transformando, mesmo tendo um nome no mercado de loja popular. Mesmo que você tenha sido popular até aqui, um cabeleireiro barato, um cabeleireiro comum, um cabeleireiro que cobrava 99 reais, uma mecha, a partir de agora, quando você começar a se posicionar diferente, se enxergar diferente, gerar um valor diferente, você começa a ganhar um valor diferente. Você entendeu? O que tem dentro do curso completo, Débora? Calma, que hoje eu vou chegar ao preço. O curso completo, ele vai entregar um encontro presencial por mês comigo, aonde eu vou ensinando estratégias assertivas de divulgação. Um encontro presencial por mês, mas você que é aluno novo vai ter um encontro a mais, que vai ser já na semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer o primeiro encontro, onde a gente vai mudar algumas informações importantes aí da sua rede social, do seu posicionamento, da maneira que você se comporta diante de uma cliente. Tudo isso a gente vai falar no primeiro encontro. O que tem dentro do curso completo, Débora? Tem mais de 20 técnicas de mechas. Tem 60 horas de aula, que são o quê? Você compra agora o curso e você já tem acesso às aulas hoje mesmo, agora mesmo. Então, você compra e já consegue assistir. As aulas podem ser assistidas pelo seu celular, pelo seu computador e alguns podem ser colocados na TV, se a sua TV for smart. Grupo de WhatsApp, que é aberto estrategicamente em momentos certos para você fazer perguntas. Você tem dentro da comunidade dos alunos aqui, do curso, você consegue fazer pergunta embaixo das aulas. Você recebe 16 módulos, 60 horas. É uma plataforma 100% atualizada. Nós atualizamos todas as aulas. Eu passei quase que o ano inteiro regravando aulas. Passo a passo, como fazer finalizações de mechas, técnicas e também tudo aquilo que eu falei, marketing, venda, tudo isso é bônus. Mais de 20 técnicas mostrando passo a passo de como montar a mecha, como tirar o papel e a hora de tirar, como entender e visualizar o fundo de clareamento, como tonalizar lá no final. Certificado, você recebe. Teve gente pedindo certificado por esse evento gratuito. Você já não está grato por receber aulas gratuitas sem precisar pagar nada? Pois é, eu ainda recebo mensagens assim de pessoas que querem certificado no evento gratuito. Não, mas na formação completa, sim, tem certificado de especialista em mechas. Porque você vai receber tanta informação que você só sai desse curso sendo um especialista. Acesso durante um ano, material de apoio, apostila e também aulas bônus de colorimetria, penteado, corte, marketing. Tá? Ó, eu vou pedir pra eu colocar a tela grande rapidinho. Cada técnica de mecha é dividida exatamente como está aqui. Você vai assistir ali a divisão da mecha, como faz a divisão certa, pra não errar a parte de divisão. Tem muita gente que se confunde. Na aula 2, você aprende a aplicar a técnica. São aulas de 30, 40 minutos. Aulas bem, bem explicativas, aonde eu pauso todo momento pra mostrar. Tonalização em lavatório. Eu mostro como é feita a tonalização, como é feita a neutralização, o esfriamento, como é feito ali o apagado de raiz. Tem aula de mecha esfumada. Aula 4, finalização em fotos. Porque não adianta você fazer uma mecha linda e entregar uma foto feia, né? Não adianta nada. Ó, o que você vai aprender ali de técnica? Todas essas técnicas que você está vendo aqui, são de modelos que estão dentro do nosso curso, tá? Essas aulas aqui que você está vendo, são as fotos de resultados de modelos que estão dentro do nosso curso. Então, você vai ver esses cabelos aí que você está enxergando. Inclusive, cabelos crespos também, que é um dos maiores buscas hoje em dia das nossas clientes. Cabelos coloridos, cabelos ruivos também estão dentro da nossa formação. E, óbvio, cobertura de brancos, tá? Tem ali também como fazer uma cobertura de brancos perfeita. Quanto custa, Débora? A pergunta é, desculpa. Quanto custa a sua mecha hoje? Quanto custa? Manda aqui pra mim. Quanto custa a sua mecha hoje? Quanto você cobra? E quem não faz, coloca zero. Quem não faz mechas, coloca zero, né? Porque se você não faz, você já está ali perdendo dinheiro, tá? Coloca aí pra mim. Quanto custa a sua mecha hoje? Saiu de novo do chat, não sei por que aconteceu isso. Ah, voltou. Quanto custa a sua mecha hoje? Ó, zero, zero, zero. 350, 450, 250. Quem cobra menos não fica com vergonha de falar. Ninguém te conhece, ninguém vai te julgar. 350, tem gente cobrando 500. Tem gente cobrando zero, né? Não está ganhando dinheiro hoje, está perdendo dinheiro. Perdendo de ganhar. Zero, cobro 200 reais a mecha, 200 ou 400. Agora, essa é a sua resposta. Obrigada por estar aqui compartilhando isso comigo. A segunda pergunta que eu faço agora, e é a pergunta que mais me deixa impactada. E é a pergunta que me fez chegar onde eu estou. É, se você se tornar um especialista em mechas, você acha que consegue ganhar mais, dobrar o seu faturamento? Quem acha que, quem acha que, se eu aprender a fazer mecha, eu vou ganhar mais de 10 mil reais por mês? Diante de tudo que você ouviu até aqui. Você acredita que se você se torna um especialista em mechas, você começa a ser mais valorizado, reconhecido, que começa a ter mais cliente para atender? E, responde aqui para mim, responde você, pensa aí. Se você ser um especialista em mechas, você consegue cobrar mais pelo valor da sua mecha, você consegue ganhar dinheiro com mecha, porque tem muita gente que ganha zero. Você consegue dobrar o seu faturamento, quem cobra 500, consegue cobrar 800 reais a mecha, ou não só cobrar, ter cliente, né? Não adianta nada você dizer, eu cobro 500 reais a minha mecha e você atende uma mecha por semana. Não adianta nada você cobrar 500 e atender uma mecha por semana. Você tem que aumentar o número de atendimentos, aumentar o preço do seu serviço, para poder chegar no final do mês dizendo, eu sou a cabeleireira top. Ó, as respostas são as seguintes, sim, se eu ser uma especialista, com certeza vou ganhar mais, com certeza vou ganhar muito dinheiro, sim, eu vou ganhar mais. Conhecimento é tudo, isso aí, todos nós sonhamos em ser valorizados e ganhar mais sempre, eu acredito que eu posso ganhar mais, sim, com certeza. Agora vai a terceira pergunta, que essa pergunta, ela é uma pergunta e um tapa na cara. A terceira pergunta é, sabendo que se você vai ganhar mais dinheiro, vai atender mais clientes, vai ser reconhecida, valorizada, desejada, a partir do momento que você se tornar uma especialista, por que que até hoje, até agora, você ainda está pensando se faz ou não o curso? Se você sabe que você vai ganhar dinheiro, a partir do momento que você ser um especialista, o que que te impede de tomar essa decisão de mudança? Me desculpa, mas a falta de dinheiro é o motivo principal de você tomar essa decisão. Não me vem com falta de dinheiro, a falta de dinheiro me fez pedir dinheiro emprestado para chegar aqui. Qual é o seu sonho? Você sonha ainda ou jogou ele por ralo abaixo? O meu sonho é transformar a vida de no mínimo 50 mil cabeleireiras pelo mundo em 2025. Meu sonho era alcançar mais de 10 mil cabeleireiras no mundo, eu já bati o meu primeiro sonho. Agora o meu sonho aumenta, é transformar mais cabeleireiro, é criar mais esse mercado, é aumentar, é fazer você ter consciência de que você está comendo mosca. Qual é o seu sonho? Você está a um passo para conquistar o seu sonho. E o motivo de você não ter dinheiro é o motivo principal para você não desistir agora. Tudo isso aqui tem dentro do curso, mas agora eu quero que você escute o sonho de uma pessoa que igual você queria ser um especialista, queria melhorar de vida e dar uma olhadinha no que ele tem para contar. Meu sonho é pra ser surreal mesmo, isso daqui eu na árvore do sonho eu tinha colocado aqui como meta, até o fim do ano eu comprei um iPhone 12, ainda coloquei iPhone 12 e eu comprei hoje um 14 Plus. Estou saindo da loja com 14 Plus, a gente veio aqui para comprar uma Airfryer e estou saindo com o iPhone. E com o Airfryer também. Mas foi uma coisa assim muito surreal, muito de Deus. Você teve que dar um empurrãozinho bem grande nele. É, muito grande mesmo. E agora eu estou toda hora repetindo, eu sou merecedor, eu sou merecedor, eu sou merecedor, porque a gente tem muitas crenças limitantes, né? Isso nos limita muito. Você é merecedora, você é merecedora, você é merecedora. Você merece dar o melhor para o seu filho, você merece comprar a sua casa, você merece ser reconhecida, você merece ter muitas clientes, você merece aumentar o seu espaço, você merece comprar uma cadeira nova de salão, você merece ser embaixadora de uma marca. Eu vi um comentário dizendo, meu sonho é ser igual ao Rodrigo Sintra. Que incrível esse cabeleireiro, ele é maravilhoso. Mas você não imagina quanto investimento o Rodrigo Sintra fez na sua vida para ser Rodrigo Sintra. Um dia ele não tinha nada e hoje ele é um objeto de desejo, né? Hoje as pessoas querem se equiparar a ele, querem parecer a ele. Por quê? Porque ele um dia usou a sua desculpa, jogou ela pelo ralo, pediu dinheiro emprestado, pediu um cartão emprestado e tomou uma decisão de conhecer, de conhecimento, conhecimento, conhecimento. Essa é a primeira formação que muitos de vocês vão fazer, porque depois deste conhecimento ninguém mais te para. Você se torna imparável, porque hoje eu sou imparável. E você pode ser assim também. Preciso te dizer que existem duas garantias antes de abrir as matrículas. Calma! O seu dinheiro não é brinquedo para mim. Nem o seu sonho. Essas duas garantias funcionam da seguinte forma. Se em 15 dias você comprar o curso e não gostar, nós devolvemos o seu dinheiro sem nenhum questionamento. Você tem exatas duas semanas para assistir algumas aulas e não gostei, não foi aquilo que eu imaginava, não, 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 não é para mim. Não gostei mesmo. Mas isso não acontece, porque as pessoas que entram aqui estão decididas a deixar de ser fracassadas. Então elas não ficam achando desculpa. Elas botam em prática. O segundo, a segunda garantia, essa é a mais louca de todas. Se em quatro meses, quatro meses, daqui é o final do ano, mas você me provar que colocou tudo em prática do que eu ensinei no meu curso e você não conseguiu dobrar o seu faturamento, eu devolvo todo o seu dinheiro, todinho, e ainda te pago mais mil reais pelo tempo perdido. Olha, gente, desde 2018 eu dou cursos. Isso nunca aconteceu. Por quê? Ou você não coloca em prática, ou você coloca em prática e vai vir me dar um depoimento. E vai vir dizer que faturou 10 mil, 20 mil, 30 mil. Para ter tudo isso, quanto eu vou investir? Presta atenção. Esse curso de formação, em 2025, aliás, já estava decidido que ele iria para o preço de dois mil reais por mês. Aliás, por mês não, total, né? Desculpa. Dois mil reais seria o custo desse curso. Mas, eu, juntamente com o meu marido, que é o CEO da empresa, que é o chefe, que é o meu chefe, né? E a nossa equipe, nós decidimos adiar esse aumento neste ano, nesta turma, né? Adiar este aumento. E nós vamos manter o preço atual, o preço anterior, que é... Presta atenção. Seu investimento será menos da metade de uma mecha por mês. Tem gente aí dizendo que ganha zero. Tem gente dizendo que cobra 400 reais uma mecha. Tem gente falando que cobra 300, 500. Então, vamos colocar aqui, ó. 400 reais a mecha, que é o valor mínimo que você vai cobrar depois da formação. Por mês, você vai pagar para ter esta formação completa, 108 reais com 50 centavos. 108 com 50. Você vai pagar 12 vezes de 108 com 50. Você vai tirar do preço de uma única mecha, que você vai começar a colocar em prática a partir de amanhã, a partir de terça. Você vai tirar apenas 108 por mês. Então, meu amor, esse é o melhor investimento da sua vida. Porque esse investimento é em você. E de você ninguém tira nada. Você vai investir 108 reais com 50 em 12 vezes ou, à vista, 1.050 reais. À vista tem um desconto maior, tá? À vista você vai pagar 1.050. No Pix, no boleto à vista, tá? Que tem a opção boleto à vista ou parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. Parcelado em 12 vezes em dois cartões. Mas, a decisão é sua. Ou você continua aí, aonde você está, dorme pensando no que poderia acontecer se você fosse um especialista. Ou você toma essa decisão, olha para o seu marido do lado e fala, poxa, empresta o cartão aí. Investe em mim, né? Investe em mim, para que eu consiga trazer prosperidade para essa casa. Porque essa profissão nos permite isso. Então, gente, as matrículas estão abertas para a nossa formação especialista em mechas. Eu não tenho mais nada.